É a primeira vez que ele vai sair de Pernambuco a trabalho. Aos 15 anos, MC Ruanzinho tem um compromisso em São Paulo. Vou conversar lá, né? Na empresa WM. Conversar sobre o quê? Sobre os negócios da música, né? Ver o que ele tem, a proposta dele. Ele é o novo rosto do brega funk juvenil. No último dia 30, em parceria com os compositores Davi Firma e Marcos Cesar, lançou a música Sou Favela. A letra conta a história de um garoto humilde que se apaixonou por uma garota da Zona Sul, área nobre do Recife. Primeiro a gente ia fazer outra música, não essa? E já até fez o clipe, mas a gente foi pra Caruaru, aí foi no estúdio lá de um amigo lá, aí fez um vídeo dessa música, na brincadeira, aí explodiu, aí a gente decidiu trabalhar nela. Uma semana depois do lançamento, a música já bateu um milhão de visualizações no YouTube e adivinha quem resolveu cantar? Não foi só o Safadão, não. Aldaí, Playboy, também. E a banda saia rodada, essa se empolgou e já gravou até clipe. A caminho de São Paulo, a família de MC Ruanzinho e um dos empresários tem uma missão pela frente, conversar com as empresas que estão interessadas em fazer a gestão da carreira do MC. É um passo muito importante e que precisa ser bem escolhido. A gente vai pra uma reunião, pra programar, pra ver o que é melhor pra equipe, porque assim, se tem quatro pessoas na equipe, tem que estar todo mundo junto. Então assim, tem que procurar o melhor pra carreira dele, porque a gente não tá pensando só no momento, porque muita gente pensa que é passageiro, mas a gente vai mostrar pra todo mundo que vai vir muita coisa boa aí. Os pais do MC estão surpresos com a projeção que surgiu de repente. Não conhecia ainda a música, né? Ele tinha, tava gravando ela recentemente, jogaram no YouTube e estourou. E o repertório é muito bom. E a mãe tá boba, né? Eu confesso que eu não imaginava que seria tão rápido, né? Uma brincadeira, fez uma capela, né? A Gatoma chama assim, ele cantando e o menino no piano, de repente alguém jogou na mídia e a música viralizou, né? Eu realmente não esperava assim, a evolução tão rápida, né? Do trabalho. Tem um ponto da música que divide opiniões e que a gente precisava abordar com o MC Ruanzinho e com a família dele. Você é de Dois Unidos, deve ter muito amigo em Dois Unidos, né? Lá tem muita gente que com 15, 16 anos, acaba, por exemplo, brincando de amar muito cedo, sendo pai muito cedo. Como é que você fica quando você sabe que tem um amigo seu que é pai cedo? Fico surpreso, né? Achei que é mentira. Já aconteceu com algum amigo seu que foi brincar de amar e foi pai cedo? Uma amiga lá da escola. Teve filho com quantos anos? Ela tá grávida. Quantos anos ela tem? 16. E o que você acha dessa realidade? Acho feio. Não gosto não, devia esperar mais um pouco, né? Mesmo com o verso polêmico, os pais garantem. A família segue a fé evangélica. Eles frequentam uma igreja mormon. Pra mim é uma coisa complicada, assim. Do jeito que tá a juventude hoje em dia, pra mim é muito rápido, né? No papel de mãe, se seu filho dissesse que ia brincar de amar com alguma garota aos 15, o que é que diria? Não. Mas assim, a gente orienta porque a gente sabe, né? Que o livre-arbítrio é deles. A gente ficou com receio de ele ser levado, assim, pelo glamour desse meio, né? E aí a gente fica muito preocupado com toda a disciplina que a gente dá pra ele, tanto religiosa quanto educacional, pra ele, pro irmão dele. Aí a maior preocupação da gente foi essa. Só do beco de biela e não encontro ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barro aqui, mas tem a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem viver, eu vou bater um real pra ela. Hoje ela vem viver, eu vou bater um real pra ela. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você.